E aí galera, tudo beleza? Começando aqui mais uma gameplay de terror E hoje a gente vai jogar School of the Dead Que é esse jogo aqui, a gente vai estar na escola, né? Tá estudando e tal, só que de repente a aula tá muito chata A gente acaba adormecendo E quando a gente acorda, já está de noite E tem um zelador do mal Que tá pela escola e a gente vai ter que escapar É, esse aqui vai ser aquele tipo de jogo, né? Que tem perseguição, né? Desespero, susto Ó lá, ó, tá lá O cara já tá com o machado Opa, tamo na escola, né? É, o professor falando e tal na aula Começou a dar aquele sono, né? Ah, eu vou dormir um pouco, né? Nossa, mas eu dormi muito, né? Opa, cadê o pessoal? Todo mundo sumiu Deixa o cara, mas o cara já apareceu assim? Será que ele vai voltar aqui? Eu espero que não, né? Tá, tem um notebook aqui O pessoal deixou as coisas Mataram o professor Que música é essa? Ah Tá aí Tá trancada a porta Eu tenho que achar a chave Tá, cara Beleza Tá bom Chega de falar Cara, eu tô escutando o bicho O bicho deve tá por aqui Andando pelos corredores Só que aí que tá Cadê a chave, né? Diz que a chave Será que a chave não tá no professor? Ah, tadinho, o professor é tão legal Não sei por que que eu fui dormir na aula dele Caramba, tem ali, ó Uma pessoa na parede Onde que tá a chave? Ah, tá, eu posso subir aqui Ali, nossa Ah, podia ser uma chave Não, uma cor mais chamativa Tipo um verde limão Como é que é? Ah, tá Eu acho que eu posso me esconder no armário Ai, meu coleguinha Ele era meu amiguinho Uma mamachandada na cabeça Ah 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 O cara tá aqui Ah, ele me pegou Eu não posso me abaixar Só posso pular Como que não se abaixa o jogo? Tem que se abaixar Caramba Caramba, ainda bem que o cara não me viu, né? Ou ele me viu e tá vindo bem tranquilo, né? Porque ele sabe que eu estou aqui Eu tô com medo de ir na porta E ele está bem na porta Aqui tem coragem Coragem de se esconder O armário Ah, mas essa porta aqui Qualquer um vê, né? O cara vai passar aqui Ele só vai dar risada, né? Vai falar Você acha que eu não tô te vendo? A porta tá quase que aberta Não, tá perto Caramba, o cara é uma caveira Não é um O cara tá meio fraquinho, hein? Bom se alimentar de vez em quando, sabe? Comer arroz e feijão Tá Rápido Tudo bem? Já tá vindo Não, tá vindo Tá vindo Cara, mas o cara é, né? Soltar o osso Nossa Se desse uma voadora nele Ele caia no chão Tô indo Mentira, eu não tô, não Essa vez eu arrisquei, hein? Cara, você não me viu, né? É pra você, cara Tô indo Você acha mesmo que eu vou ficar esperando o cara vir? Abre essa porta Cara, tem um banheiro aqui Tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo banheiro aqui Caramba, eu sou Eu sou Eu sou muito pequena Eu sou do tamanho Do voo sanitário aqui Se eu me dar, eu Eu caio aqui Se der descarga Eu vou junto aqui, por quê, né? Como é que eu vou saber agora? Se ele tá aqui ou não Não, não Fecha Ah, dá pra ver aqui, ó O cantinho É, tá perto É, respiração Ah, eu vou ir, hein? Ah, eu vou esperar aqui pro resto da minha vida Tem itens Sei lá, eu vou procurar item Ai, caramba Que susto O que é isso, cara? Colocou o cara de ponta cabeça É uma mulher, isso? É, pra um sapatinho Caramba Isso aí era pra uma Era pra ler mesmo, né? Pra estudar Foi Foi de cabeça, né? No estudo, né? Tá bom Eu sei que uma hora Eu vou ter que sair daqui Eu sei Acho que tá na hora, hein? Tá na hora de criar coragem Na vida Será que não tem como colojar, né? Isso aí Eu sou uma pessoa muito corajosa Ai, senhora Senhora da secretaria Ele tá lá Caramba Tacou fogo aqui na loirinha Tá Descer aqui Meu Deus O que ele fez com as pessoas? A porta tá fechada Agora eu já era Ai, senhor Com licencinha Como é que eu vou ir lá, gente? Eu não tenho chave Essa porta Vou abrir Essa Olha, se ele não me vê, hein? Caramba, hein? Tá aí agora Onde está a chave Deve estar lá perto da escada Não consegui olhar direito lá Ele tá chegando Quando ele passar aqui Eu saio correndo É isso aí Porque aqui Não dá pra ficar parado, não Aqui o negócio É fugir mesmo Tá ali o banheiro Essa porta Opa Opa É uma portinha aqui Que eu não tinha vindo antes O cara tá perto de mim Ele tá muito aqui Não sei se ele abre a porta Eu acredito que não Eu acho, né? Eu tenho esperança, né? Aí Acho que foi, hein? Vou olhar na pia aqui Será que eu não tenho como Ir lá pra fora? Aí, cara Se não tem uma chave Poxa, cara Se podia ter uma chave, hein? Talvez o banheiro Dos outros banheiros Rápido Que eu não tenho tempo Aqui nesse último Não tem como ir no último Cara Nossa Não, pronto Eu subi no telhado da escola Ninguém me pega aqui Tá, o cara tá passando Ele não vem aqui, né? Ele não é de nada, não Ó Só passou a sombra dele ali Quando ele passar pro outro lado Aí eu vou explorar bem esse lugar ali Será? Foi, foi É agora Agora é minha chance Agora é minha chance Uma chave Aqui Nesse negócio Cara, cadê a chave? Desse lugar Não é possível Ah, que graça, hein? Muito engraçado Cara, se não tem uma chave aí Ai, caramba Eu não sabia que tinha música Sabe que eu ia até falar assim Ah, esse bicho aí nem faz barulho Eu ia falar Caramba, ele faz barulho sim, hein? Eu acho que aquela outra hora Ele não me viu, então Ou sei lá Tá, vamos de novo, né? O cara aqui, então Achei Não, 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 não Não quero morrer Agora que eu achei o item Eu não sei como é que ele não me viu Bicho é cego Só pode ser Porque, né? Tá, eu peguei o pé de cabra Eu acho que não é aqui, né? Que tem aquela porta Mas eu tô tão feliz Eu consegui Tá longe, tá longe Aí, consegui Vai lá Vai, vai Que isso? Eu me jogo mesmo Me jogo pro sucesso aqui Por quê, né? Janela, não? Cara, o bicho tá aqui Será que o bicho tá aqui? Isso aí Eu vou indo porta por porta Porque aqui tem coragem Tá Eu vou ir Eu vou ir mesmo Caramba Uma motosserra Eu escuto ele Mas não vejo Será que eu tô igual ele? Parece que ele tá naquela porta ali Não sei porquê, mas O som vem dali Tem uma lanterninha aqui Tá trancado Aqui também Tá Ah, eu tô com medo de vir aqui Tá pegando fogo aqui Tá Ah Que? Ah, eu não consegui na porta Armário Gente, temos um pequeno problema aqui Olha A porta não abre Não sei que eu tenho que pular Caramba A porta abriu A porta abriu aqui também Só correr Foge Gente, eu não sei Eu não sei aonde Não sei aonde Eu tenho que ir Ah Ah Eu não consigo Aí Consegui Consegui Tô indo Morri Aí Caramba Fica aqui no canto Ele tá Tá por aqui Mas também Esse aqui é um labirinto Não é uma biblioteca O bicho tá muito Por aqui Arrisquei Opa O rapaz Do céu Ele passou ali Não posso Tem umas partes Que parece que trava Trava não Ai Não consigo Passar aqui Gente Aqui Então Por que que eu não consigo Passar Não sei que eu não escalo Se eu vim aqui Já era Não tem outro lugar O que que eu vou fazer Eu vou ter que voltar Será que eu vou passar Esse secreto Aqui não Ai Pula Para com esse negócio Eu achei um canto Caramba Que susto Não tem alguma coisa Aqui não Eu quero ver eu escapar Desse lugar O cara tá aqui Ai Pula Achei um canto Aqui Que não tem Né Melhor cantinho Que existe Opa Tá indo Ele foi pra lá Sim Bora Embora Também Né Cara Mas onde que é A saída Desse lugar Impossível Sair daqui Ah Tá Acredito Que ele vai Pro outro lado Ele não vai Vim aqui Eu preciso Achar a saída Desse lugar Caramba A saída Só pode ser ali Tá Só pode ser ali A saída Vamos lá Por favor Não esteja aqui Por favor Não esteja aqui Aí Sai Tá louco Não trava Não Jogo Ai que susto Caramba O negócio Brilha demais Essas paredes Que isso O senhor caveiro Aqui Ó Nossa Pior que ele tem Uma voz bonita Né Ah Eu Tô nem aí Pra você Pode ficar falando Sozinho Estou nem aí Vou embora Daqui Se você estuda Trate bem O seu zelador Porque um dia Ele pode Se revoltar Contra você Então Terminamos aqui O jogo Pelo jeito Terminamos A gente A gente não conseguiu Escapar Mas a gente Foi longe A gente foi longe A gente Tentou O importante É tentar É muito importante Não desistir Dos nossos sonhos Então Esse jogo Mostra muito bem Isso E Apesar que Deu errado Mas Ele tentou Nós tentamos Obrigada Por ter assistido Até agora Gostei do jogo Achei bem legal Um joguinho curto Olha Passamos Algum medo Ali Né Teve algumas horas Que o bicho Não viu Né Ou se Ele se fingiu De bobo Não sei É Mas a gente conseguiu Finalizar o jogo É isso que importa Obrigada por ter assistido Até agora Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Até mais Tchau